Está entrando no ar, cadeia sem censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. Muito boa tarde, minha Curitiba, boa tarde Londrina, boa tarde Maringá, boa tarde a todo meu Paraná, boa tarde a todo Brasil, boa tarde ao maior iogurte da internet brasileira. Já está aberto aqui o maior mensageiro da internet brasileira. Vamos começar pelo Cadeia Web Rádio, primeiro lugar em audiência em web jornalismo na internet paranaense brasileira, o programa Cadeia Sem Censura, jornalismo com credibilidade. Eu peguei hoje de manhã, o Ricardo tinha falado isso aí a semana, durante o mês inteiro. E uma coisa me chamou a atenção, você que está no meu mensageiro, no iogurte. O Hugo Chaves, esse paranoico comunista psicótico da Venezuela, acordou o Brasil. O senhor Ricardo Alexandre, boa tarde. O senhor Hugo Chaves, está no jornal O Globo, Folha de São Paulo, Estadão, JB, Folha de Londrina, Correio Brasiliense, Diário Catarinense. Está em todos os jornais do Brasil, Estado do Paraná, está no Jornal do Estado da Família Barroso, está na nossa Gazeta do Povo. Falando em Gazeta do Povo, na próxima segunda-feira, a Gazeta do Povo vai soltar uma edição especial da Gazeta Esportiva. Para você que é 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 coxa branca. Há um grande tabloide da Gazeta Esportiva, da Gazeta do Povo, um dos maiores jornais do Brasil também. Bem, e o fator Hugo Chaves, está preocupando o seu Ricardo Alexandre, o Exército Brasileiro. Demorou, hein? O comandante, preste atenção que essa notícia é importante para você que é estudante, para você que participa da vida política da nação brasileira. Que o Ricardo tinha dito uma vez que o Exército estava... Falido. Sucateado. Falido, completamente sucateado as traças do Exército. Não tem arma, não tem avião, não tem munição, o que é mais importante, e não tem incentivo. O comandante da aeronáutica, Junit Saito, anunciou ontem, veja bem, que o que representa esse comunista Hugo Chaves. Mas, esse cara quer ser um Hitler. Eu li um livro ontem... Junit Saito. Hã? Junit Saito. Eu li um livro ontem, chama-se 1944. Eu consegui num sebo, que o Ricardo me mostrou, vindo para a rádio. Eu voltei nesse sebo, nesse feriadão, e consegui esse livro, 1944. Esse livro, a capa dele tem a... é o símbolo, né, do nazismo, né? A suástica do nazismo. E tem várias histórias, que é a lista de Schindler, várias histórias, né? Contrato de risco e tal, em 1944. E conta ali, mais uma história do terror do nazismo na invasão da França. E nos últimos momentos, em 1944, quando a Rússia já estava invadindo a França, para libertar a França, os generais, presta atenção, Ricardo, os generais, os empregados, do fascista, do maior criminoso, do maior genocida, do maior idiota, canalha, imbecil do mundo, Hitler, que queria... que pegava as mais lindas mulheres alemãs, para transar com jovens alemãs, para... para que as mulheres ficassem grávidas, que eles queriam pessoas a sua cor, ariano, branco. Eles não gostavam de outra raça. Eles mataram o maior genocídio do mundo, que eles fizeram com os judeus. E ali, os generais, quando estavam vendo que estavam perdendo a guerra, que o empeidapa muzenga, que o sentar no colo do capeta, não, que o sentar no colo do capeta, que o cair no beiço do macaco, eles... não estavam mais se preocupando com Hitler. Então, o que aconteceu em 1940... Eu vi... analisando o livro... o... 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 o livro... Não sei se estão fazendo vários filmes, tomara que alguém faça esse filme. Analisando o livro, em 1944, o que os militares de Hitler fizeram na França, eles não estavam preocupados em matar judeus, os generais do Hitler. Eles estavam preocupados em roubar as famílias ricas de judeus e ficar com a fortuna dos judeus e ofereciam o avião para transportar as famílias que fizessem isso, que dessem a fortuna para os generais, entendeu? E deixavam essas famílias à Suíça. Negócio inacreditável. Esse Hugo Chaves representa o Hitler daquela época. Ele quer ser ditador a vida inteira. Ele está se armando, tem dinheiro da... PVD, que é a... que é o petróleo... da... não, é... PDV. Petróleo da Colômbia. Não, da... PDV. Petróleo da Venezuela. Então, aqui no Brasil, já começou a se sentir, porra, a preocupação que esse louco possa invadir o Brasil. Mas o Brasil... A Venezuela é do tamanho do Boqueirão, do bairro do Boqueirão, que já podia ser uma cidade aqui no Paraná. Tamanho de um bairro... É... Tamanho da Rocinha, no Rio de Janeiro. Uma hora, um pouco. Mais duas favelas. Tamanho da Vila Madalena, em São Paulo. De outros bairros grandes da... da... da nossa capital bandeirantes. Entendeu? É... E o comandante Junito Saito anunciou que o governo do senhor Luiz Inácio vai reabrir o processo de compra de aviões de caça chamado FX2. O sinal verde para a retomada desse projeto que estava suspensa desde o primeiro mandato do Luiz Inácio foi dado pelo ministro da defesa Nelson Jobim. Meus parabéns ao ministro da defesa Nelson Jobim. O governo já aumentou o orçamento do nosso exército das três forças armadas que é o exército a maria e a aeronáutica para 10 bilhões para o ano que vem. Isso porque houve uma pressão de setores militares para reaparelhar a máquina da guerra brasileira. Porque a Venezuela do xarope do psicopata do comunista Hugo Chaves ele está se armando a cada dia que passa o exército dele dá de 10 a 0 no nosso ele tem fuzis aviões de caça tanques né e nós estamos aí desguarnecidos então o primeiro passo Ricardo é a compra de caças que isso aí começou se não me falha a memória está hoje uma das grandes matérias dos todos jornais brasileiros e eu estou aqui relatando da o que saiu na gazeta online desde a época do presidente Fernando Henrique que o nosso exército está sucateado e mas na época do Fernando Henrique ele pediu que se armasse o exército brasileiro mas foi suspenso pelo Luiz Inácio no primeiro mandato que não tinha recurso e a proposta estava orçada em 700 milhões de dólares o comandante Junitzay não informou quantos e quais os aviões aeronáutica pretende comprar mas o pleno das forças armadas do Brasil é mais ambicioso e muito mais caro o modelo e a quantidade de aviões dependeriam da estratégia de defesa de longo prazo que está sendo preparada pelo ministro Nelson Jobim meus parabéns ministro Nelson Jobim que é uma reserva sempre foi do Supremo Tribunal Federal O comandante Junitz negou que as forças armadas encarem a Venezuela de Chaves como uma ameaça à integridade do território brasileiro eu não concordo meu querido comandante eu sei que o Brasil é um país muito grande para ser ameaçado mas nós temos que nos cuidar vai que esse louco da Venezuela levante-se em cueca e fala hi Hitler hi Chaves e fala vamos invadir a Argentina vamos invadir toda a América do Sul e eu quero ser o presidente de tudo não meu camarada aqui não aqui você vai peidar no saco do Alderget você vai peidar no meu saco se eu tiver que pegar uma arma para lutar contra você como lista satando do aralho que é pimenta misturado com alho o Brasil é um país grande para ser ameaçado mas é preciso que o exército brasileiro que a aeronauta a força aérea tenha a capacidade de enfrentar esses loucos que querem seguir a trilha de Hitler e o reaparelhamento das forças armadas quando eu falo forças armadas congrega o que Ricardo? exército marinha e aeronáutica então o reaparelhamento das forças armadas como reação ao crescente poderio bélico do psicopata da camisa vermelha o Hitler da Venezuela veio à tona depois da passagem do comandante Saito pela comissão de relações exteriores da câmara federal na semana passada numa sessão veja bem a portas fechadas diz a gazeta online o comandante Saito reclamou da perda de capacidade operacional das forças armadas brasileiras o comandante disse que a força aérea brasileira estava perdendo o poder frente as flotas olha olha a barbárie Ricardo quero comentar se alguém quiser ligar debater o assunto porra olha olha a barbárie o comandante Saito foi na câmara federal se reuniu com deputados federais com senadores e disse gente nós estamos perdendo para o Chile o Peru e a Venezuela o exército do Chile do Peru e da Venezuela se eles se unirem eles podem invadir o Brasil e nós vamos peidar para Muzenga não vai peidar porque o brasileiro ama este país ama a constituição brasileira ama o exército brasileiro ama as forças armadas ama a nossa espartana polícia federal ama a bandeira do meu país o hino nacional então a necessidade segundo o comandante Saito é de reestruturar as forças armadas brasileiras porque o perigo é iminente esse debilóide da Venezuela ele quer ser um Hitler na Venezuela ele quer ficar eternamente no poder até que apareça forças ocultas e arrume para o rabo dele que já tem gente que estava do lado dele que já está revoltada e gente do exército venezuelano e o senador José Sarney fez um discurso alertando veia bem o senador José Sarney com a sua experiência política foi a tribuna do senado fez um pronunciamento contundente perigoso e diz quero alertar o senado os poderes do perigo que é a Venezuela para o Brasil e para o Mercosul com o descumpro o lançamento do José Sarney o bicho pegou fogo dentro da aeronáutica maria e exército é praticamente dado como certo que saiu na gazeta online e na gazeta do ponto há um consenso que há necessidade de reestruturação das forças armadas mas declarações sobre a Venezuela como uma ameaça são vistas como reserva por alguns oficiais eu já penso diferente eu acho que esse louco que quer dar uma de Hitler ele pode estar com alguma coisa na cabeça enfrentar os Estados Unidos ele não tem culhão para isso os Estados Unidos vem aqui soltam a bomba em cima dele fodeu ele vai cagar pela boca no cemitério para os militares brasileiros a Venezuela ocupa hoje o papel de falso inimigo como ocupou por um grande tempo a Argentina a Argentina não paga para ver a Argentina é um país amigo lá não tem isso muitos militares teriam pressionado o governo do Luiz Inácio a transferir parte das tropas para a fronteira do sul porque o país poderia ser invadido pelos argentinos nunca aconteceu a Argentina seria depois o Brasil a maior potência militar da América do Sul e hoje ele já não é mais nós estamos perdendo Ricardo Alexandre para Venezuela nós estamos perdendo para para o Peru e para o Chile nós estamos perdendo o que que houve entendeu agora o comandante Junitzai afirmou que não vê problemas de a nossa indústria como a Embraer vender aviões para os Estados Unidos para Black Water que é uma empresa de segurança contratada pelo governo dos Estados Unidos que está atuando no Iraque o importante é ganhar dinheiro e essa informação saiu da boca do jornalista Hélio Gaspari na coluna de domingo e a Black Water está sob investigação do como mas isso não interessa o que interessa Ricardo é que acordaram agora porque o debiloide o capeta da Venezuela que gosta do fogo do inferno do fogo vermelho está representando uma ameaça ao Brasil vai que esse louco que esse deve amanheça um dia e fale para todo mundo a partir de hoje vocês vão me saudar hi Hitler não hi Charles e o homem queira dominar a América do Sul e aí fodeu aí fodeu aí todo mundo vai levar uma trolha no rabo então meus parabéns para o ministro da defesa Nelson Jobim porque o ministério as forças armadas incluindo aeronáutica exército e maria e maria vão se armar vão receber 10 bilhões para se armar e cuidar das nossas fronteiras para que nenhum debilóide principalmente esse vermelho no fogo do inferno esse Hugo Chaves queira invadir o nosso país rapa puta que é o pariu tô cagando e andando pra esse cara aqui não cara aqui é o Brasil aqui é democracia democracia aqui não é ditadura aqui não é comunismo aqui é democracia se você gostou o debilóide Hugo Chaves gostou se não gostou foda-se tá dado o recado e é destaque bom aqui no Paranã hoje de manhã o secretário de segurança pública Luiz Fernão de Lázaro comandou uma ação do núcleo de repressão contra crimes econômicos sabe quem foi pra cadeia hoje de manhã o ex-presidente da federação paranaense futebol mais uma vez o Nairévis Moura puta que eu pariu toda hora na cadeia toda hora na cadeia entra e sai e mais sete pessoas como é que é a história senhor Ricardo Alexandre por favor você que acompanhou tudo o ex-presidente da federação para futebol Onairévis Rolim de Moura e mais sete pessoas foram presas nesta manhã de terça-feira em Curitiba em uma ação da operação do núcleo de repressão contra crimes econômicos do NURSE da polícia civil por enquanto a secretaria de estado de segurança pública informou apenas que os envolvidos cometeram uma série de crimes as pessoas detidas foram apresentadas na manhã de hoje e na entrevista estava o secretário de estado de segurança pública doutor Luiz Fernando de Lázari juntamente com o delegado do primeiro distrito policial no centro de Curitiba eles passavam informações a toda a imprensa com relação a essas prisões Onairévis Rolim de Moura foi suspenso por seis anos das suas funções administrativas na federação paranaense de futebol em junho deste ano pelo superior tribunal de justiça desportiva ele esteve à frente da federação paranaense de futebol nos últimos 22 anos Onairévis Rolim de Moura foi indiciado por infringir principalmente o artigo 238 do código brasileiro de justiça desportiva que é receber ou solicitar para si ou para outrem vantagem à devida em razão do cargo ou da função que ocupa o caso aponta que Bordeiros do jogo do campeonato paranaense haviam sido adulterados e parte dos 5% das rendas que são destinadas à federação paranaense de futebol seria desviada através da comissão fiscalizadora de arrecadação a confiar nesse caso também foram denunciados e punidos os dirigentes da federação Ciros e Tibere da Cunha presidente da empresa Confimar e também Marco Aurélio Rodrigues e Laércio Polanski que são fiscais fiscais da de Onareves Moura a lei é clara do próprio Moura que acabou saindo algemado de casa preso pelo NURS foram presos também o Carlos Roberto de Oliveira que é presidente do conselho fiscal da federação paranaense de futebol por que que eles foram presos me explica com detalhes por que que o senhor Onareves Moura que foi deputado federal presidente da federação paranaense que criou duas igrejas evangélicas para lavar dinheiro porra como é que funciona isso se alguém tiver me ouvindo puder ligar ou puder mandar uma mensagem no iogurte aí por favor ou no mensagem como é que é essa lavagem de dinheiro cara eu nunca entendi pelo que explicou o secretário de estado de segurança pública a priori Alborghetti a federação paranaense de futebol ela coordena todo o lucro que é juntado durante os jogos do campeonato é uma barba ele dá é uma barba ele dá durante os jogos do campeonato paranaense então toda a renda dos jogos do campeonato paranaense ela é destinada dessa renda 5% para a federação paranaense de futebol essa renda seria desviada através da comissão fiscalizadora de arrecadação que ao invés de passar o dinheiro à federação para melhorias em estádios times enfim eles eles faziam para com essa porra aí cara de mexer nesse isqueiro parece um lobo até perdi o raciocínio aqui vamos parar o que é que eles faziam o que é que eles faziam eles ao invés de passar o dinheiro à federação eles destinavam em contas do Onareves e dos dirigentes dele na federação paranaense de futebol dessa forma eles destinavam a federação é que passava os dirigentes da federação paranaense de futebol ao invés de passar o dinheiro às contas da federação eles maquiavam as contas passavam lá uma quantia invisória às contas da federação dizendo que havia entrado o dinheiro quando na verdade o dinheiro iria para contas particulares pelo menos foi essa a explicação que deu o secretário de estado de segurança pública doutor Luiz Fernando de Lázari do governo do estado do Paraná e ele promete novidades no final da tarde ele disse que no final da tarde por volta de 6 horas uma nova coletiva que a imprensa será feita e aí então ele vai passar mais detalhes à empresa de como acontecia esse golpe aplicado pela federação paranaense de futebol até porque o inquérito ainda não foi concluído no seu total as investigações ainda não foram concluídas no total então ele vai precisar de mais informações para poder passar à imprensa lavou o dinheiro roubou a federação paranaense de futebol o Anaireves Rolim de Moura e toda aquela corja que ele colocou na diretoria problema é o seguinte Fred Palmeirense é do meu iogurte do nosso iogurte não é meu é de vocês é nosso eu não sou a favor de nenhuma ditadura militar entendeu meu camarada não sou a favor de nenhuma ditadura militar eu sou contra o psicopata Hugo Chaves e ninguém me tira esse direito de ser contra ele ele não é e fechar e fechar a televisão calar a boca da imprensa barbarizar o que ele está barbarizando na Venezuela e ainda vem financiar a escola de samba aqui no Brasil fazer não sei o que aí de auxiliar organizações não governamentais entendeu é eu sou contra esse cretino esse imbecil se você gosta dele leva ele pra tua casa eu não levo pra minha casa tá nós vivemos um regime democrático única coisa que eu não concordo com o que está acontecendo no meu país é o mar de lama da corrupção que ninguém vai pra cadeia ninguém fica na cadeia assaltaram o meu país roubaram o meu país tanto é que o supremo processou todo mundo e tem muito mais gente a polícia federal desarticulou hoje uma quadrilha que desviava recursos de detrans no Brasil a polícia federal desmontou uma quadrilha dentro do ministério da cultura do governo do seu Luiz Inácio eu sou contra isso agora se continuar corrupção 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 e ninguém fizer merda nenhuma teria que ter nesse país um marechal chamado Humberto de Alencar de Castelo Branco pegar esse sila das putas botar num paredão mandar matar e cobrar a bala da família que o povo trabalhador leva no cu tem que trabalhar hoje pra pagar o que comeu ontem e não tem nem privada pra cagar eu não sou a favor de ditadura eu sou eu sou democrata e serei sempre partido político pra mim não resolve que resolve é vergonha na cara sou dessa opinião você ter comentado com o Ricardo com o Pablo com o Tiago com o Leonardo com todo mundo aqui dentro com o Maurício etc entendeu aqui eu sou contra o que esse cara fez com a maior televisão da Venezuela tanto é que ela tá transmitindo a sua programação pela internet pela internet pelo Youtube e ele agora quer acabar com a internet na Venezuela ah vá pra puta que eu pariu ele não quer que ninguém tenha internet dentro de casa ah vá merda é a minha maneira de pensar ninguém é obrigado a ouvir meu programa ninguém é obrigado a concordar com as minhas ideias pode discordar cada um concorde com o bem entender se é palmeirense outro é são paulino outro é corintiano não é porque o Corinthians está na zona de rebaixamento que ele deixa de ser o Corinthians um dos maiores times do Brasil não senhor o Palmei um dos maiores times do Brasil São Paulo Botafogo o Vasco Curitiba Futebol Clube que é o meu coxa e daí agora quando o Atlético está representando o Paraná eu torço eu tenho que torcer pelo Atlético quando o Paraná tá não é porque o Paraná tá lá embaixo que o Paraná é ruim não senhor ora ora porque ele pode subir pode subir se acontecer aconteceu é uma loteria o futebol como é uma loteria essa merda da política brasileira e da política mundial o o presidente dos Estados Unidos invadiu o Iraque dizendo que tinha bombas lá que não sei o que tinha merda nenhuma o negócio dele lá é petróleo petróleo em compensação o senhor Luiz Inácio eu tenho que respeitá-lo é o meu presidente presidente do país e aqui e aqui o biodiesel você não viu a cagada que tá acontecendo aí vai faltar gás até de cozinha por causa desse outro xarope da Bolívia é o cocaleiro é o cocaleiro lá o Evo Morales cocaleiro ele plantava co-co-pés de coca entendeu não isso aí serve pra fazer chá serve pra fazer tudo o diabo que o carregue entendeu vai lá pra puta que o pariu não conheço essa porra desse país tá vendo empreender o conhecer diz que o cara que vai lá só falta de ar quase morre quando o Brasil vai jogar lá agora agora eu vou ver o seguinte tá faltando gás no Brasil e hoje o senhor Evo Morales diz que vai ser eternamente o presidente da Bolívia e que ele manda gás a hora que ele bem entender se o Brasil pagar o preço que ele quiser puta que o pariu que nós estamos vivendo lá então o presidente Lula tem que dar uma porrada na mesa dar uma porrada na mesa isso aqui chama-se Brasil e foda-se se não tiver gás vamos ao biodiesel até pra cozinhar pra comer foda-se como diz aquele ditado se não vem pelo amor vem pela dor né Alborguer se fosse cada um pensa da maneira que quiser eu penso da minha maneira se fosse presidente do Brasil o o o o George W. Bush com toda a certeza a essa hora Evo Morales Hugo Chaves e Companhia Limitada já tinham se fodido já estariam sentados na boneca com toda a certeza já estariam no colo do capeta tocando uma punheta porque o Bush o Bush ele é muito ele é muito sistemático não vai ter gás você tá brigando você quer a Petrobras só um minutinho manda cinco caça pra lá explode-se filho da puta pronto acabou tá resolvido o problema mas o Luiz Inácio Lula da Silva não ele quer paz ele quer paz é ele disse mas também já tá com o saco cheio nada que um copinho de cinquenta e uma boa conversa não resolva quer dizer sacanagem fazer o que mas é o nosso presidente tem que respeitar a opinião dele Polícia Federal a nossa espartana Polícia Federal desarticulou uma quadrilha que roubava o Detran a puta que é o pariu Polícia Federal desmonta a fraude no Ministério da Cultura puta que é o pariu fala aí vamos aqui então Borghetti pra primeira que você leu aqui que a Polícia Federal desarticula uma quadrilha que desviava recurso de Detrans em todo o Brasil usava duas universidades e contratava-se em licitação pra fazer carteiras de motorista roubaram bilhões a Receita Federal deu início nesta manhã de terça-feira junto com a Polícia Federal e também o Ministério Público Federal a Operação Rodin com o objetivo de desarticular uma organização criminosa que desviava recursos de todos os Detrans do Brasil a operação acontece no Rio Grande do Sul em Porto Alegre e também em Santa Maria e em São Luís do Maranhão foram expedidos cerca de 14 mandados de prisão com sequestro de bens e também de contas bancárias além de busca de documentos e computadores os investigadores constataram em que os envolvidos atuavam no Detran do Rio Grande do Sul efetuando contratos para avaliação teórica e prática na habilitação de motoristas sem a licitação e com o apoio das fundações de apoio universitários os serviços eram prestados com a utilização da estrutura física e de pesquisadores da Universidade de Santa Maria os suspeitos efetuavam subcontratações ilegais com serviços superfaturados tanto o Detran do Rio Grande do Sul quanto a Universidade Santa Maria são vítimas da organização os presos serão enquadrados nos crimes de formação de quadrilha fraude a licitações tráfico de influência sonegação fiscal e também estelionato entre outros crimes a operação envolve 46 auditores fiscais e analistas da Receita Federal do Brasil e 252 policiais federais os presos deverão ser levados para a sede da Polícia Federal no Rio Grande do Sul onde aguardarão a decisão judicial por parte do Judiciário Federal bom só uma coisinha aqui o que? só uma coisinha aqui veja bem o Detran é sempre muito complicado a gente falar do Departamento de Trânsito porque em todos os Detrans não adianta eu fui fazer aquela tal de reciclagem não tenho vergonha nenhuma de dizer isso ah vai daí se eu não desmete se eu não é ladrão não tenho vergonha nenhuma de dizer isso o professor que estava lá dando a aula lá de reciclagem ele disse o seguinte ó 80% do Detran é formado por pessoas funcionários de carreira e o Detran do Paraná exemplo de tantos outros Detrans não existe maracutaia não existe chuncho nos Detrans existe sim existe sim hoje aqui no estado do Paraná por exemplo conheço é meu amigo não tenho nada contra a pessoa dele foi o comandante geral da polícia militar um dos melhores comandantes só errou quando fez a cagada de mudar o comando da Rony que é a ronda ostensiva de natureza especial da polícia militar errou e errou feio inclusive eu estive na sala dele quando era quando era comandante da polícia militar o coronel Davi Pancotti que hoje é o diretor é o presidente do Detran é o diretor geral do Detran aqui no Paraná quando ele afastou o comando da Rony da polícia militar só explicando aqui já vou retomar o assunto do Detran quando ele fez essa cagada eu fui até a sala dele e falei que cagada que o senhor está fazendo hein coronel o senhor está acabando com aquilo que seria o grupo de elite da polícia e com isso o senhor vai tornar a Rony uma polícia corrupta e hoje é uma polícia corrupta não adianta dizer que não não adianta dizer que não nós que somos repórteres tem muito vagabundo aí que se aproxima de nós repórteres pra contar a história uma arma aqui um dinheirinho ali um favorzinho lá o que eu quero dizer aí ele foi pro Detran e muito recentemente o geral do Detran foi preso em uma blitz da polícia militar uma placa fria uma placa fria estava burlando as máquinas de multa no estado do Paraná em Curitiba principalmente então é muito complicado a gente falar do Detran porque todos os Detrans hoje tem a sua forma de maracutaia tem a sua forma de roubalheira por trás me engana que eu gosto quem quiser acreditar isso não quiser paciência atender uma pessoa aqui por favor deixa eu ver aqui tinha isso aí é my brother um beijo na sua alma bem rapidinho aqui se não dá pra me atender Fernanda um beijo na sua alma um beijo na alma para o Speed também e as funcionárias da sua mãe outra coisa também aqui um beijo lá para o Fábio Brasil no Alphavir em São Paulo vai volta aqui Chico boa tarde Mestre obrigado pelo carinho vai pô tá ok das camisetas tudo bem tudo bem começou a puta bota pra fuder bota pra fuder e é isso aí esse cara começou a putaria de novo Mestre tamo junto e misturado Alexandre não entendi nada que ele tá dizendo aí um beijo na sua alma é doutor Francisco brilhante advogado Paulis lá em Taboão da Sé beijo na sua alma é lixo lá em net não sei o que obrigado vamos ver vem rapidinho Ricardo Henrique muito obrigado é mais este topem fora da cadeia e vai processar o estado você viu isso vi é um direito que assiste a ela né hoje é cheirar pó matar a família fica na cadeia e foda-se o mundo Estênio Gustavo ok um beijo na tua alma é pede para o Mestre Luiz Carlos mandar um beijo na alma dos Rocks e na Malu aqui de São Paulo Caio Mous beijo na alma é Mestre que o Brasil gaste um ano nas forças armadas os Estados Unidos gastem menos de 24 horas se o Chaves cocaleiros e aliados resolverem invadir o Brasil não sobra nada e o Lula pega o avião e vai para a África pergunto o Chapói o Brasil cruza os braços porque a Venezuela é a maior fornecedora de petróleo para os Estados Unidos não acredito não os Estados Unidos não vai ter medo nenhum não os Estados Unidos estão cagando e andando para o Chaves se a Venezuela não der o petróleo por bem vai dar por mal os caras eu duvido Hugo Chaves invadir a favela do Juvenal Antena de duas caras não tem culhão também para encarar o Juvenal não esse é o Nair essa cagada essa cagada que ele está aprontando é delírio de cachaça ok maluco 2003 um beijo na alma pô Mércio o Corinthians não está mais na zona de rebaixamento ele saiu na última rodada meus parabéns é Venezecuba olha Mércio a Venezuela vai virar uma Cuba esse é o novo que deu o caso estão divulgando que ele proibiu até a importação de carros e mandou fazer só um tipo de carro da Peugeot de um projeto antigo pra cacete o que mais tem aí Veneze 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 Cuba nem Coca-Cola vai entrar mais lá puta que eu pariu ô Cadu eu quero que esse cara se foda cara tá Chaves é um canalha ô Borghete Pablo Direi Chaves é um canalha de des resposta que quer levar a Venezuela pro buraco na hora que esse filho que esse pule resolver invadir nossa Amazônia é hora das forças amadas botar fogo no rabo dele Pablo Pedrosa São Sebastião do Paraíso Minas Gerais ok ô Borghete semana passada foi meu aniversário Martinelli um beijo parabéns na sua alma porque temos um porta-aviões com mais de 20 anos o Zab só tem um cara que pilota aquela merda vai mudar tudo viu Douglas o Hugo Chá vai emprestar dinheiro Mestre Dal e Ricardo eu tive o meu carro roubado e o cara que roubou conseguiu transferir o documento do carro para o nome dele com documentação fria assinatura falsificada é claro que tem maracutaia no Detran e muito Fábio Augusto agora me responda você conseguiu o carro de volta? é difícil uma vez transferido o documento lavrado um abraço acabou manda um abraço para o pessoal da Multivídeo Igor um beijo na sua alma é pede para o Messi me mandar um beijo na alma sou Sérgio Santiene de Londrina alô Londrina obrigado pela audiência Sérgio Marcelo de Campinas boa tarde o cãozinho tobe foi retirado hoje dos escombros da casa atingida pelo avião que caiu na casa verde e matou oito pessoas o animal estava escondido embaixo de uma cama desde domingo que coisa e está bem vivo não é o tarde se escondeu debaixo da cama foi disso que o animal não é inteligente vamos nós invadir aquela porra da Venezuela e deixar o cara de cueca e pegar um pinto de boi seco e dar nas costas do cara ele caiu o olho do cu Fernando um beijo na sua alma Heron Santos o meu mestre um beijo na sua alma mestre o Renan voltou para o Senado voltou porque estava um monte de vaca lá na frente foi uma confusão calma Alborguete meu ídolo mandem um beijo na minha alma Giovanni Frari e para o meu querido pai José Augusto Frari de Jaú São Paulo valeu mestre beijo na alma obrigado Giovanni quando você for ao banheiro puxa ou aperta com bastante força descarga pois o caminho rei Leônidas espartano um recadinho para você pois o caminho da sua patente até o congresso é bastante longo beijo na alma beijo na alma Leônidas mestre manda um beijo para Carol de Casca Grossa somos o Suçam Vila Mariana São Paulo alô Carol beijo na alma beijo também para o Tonho não é fácil ficar montando piada em cima de tragédia não nós te amamos obrigado Tonho é deixa eu ver sobe lá em cima Brasil o nulo país que mais gasta com o poder bélico do mundo como pode gastar tanto e não estar entre os 10 maiores exércitos do mundo para onde vai esse dinheiro foi para comprar coisas usadas porque nós temos só um porta aviões com mais de 20 anos usado só tem um cara para pilotar aquela merda Douglas mas nós se respondemos abraço mestre Luiz manutenção Paranaguá saudades de Paranaguá do Mercado já está longe é do cu cair da bunda ainda não Fábio Augusto o que ele está falando não entendi vamos lá para mais um aí depois em nove meses mestre olha essa segundo levantamento da consultoria economática o lucro do Itaú em nove meses 2007 foi de 6 bilhões 444 milhões já supera o lucro anual em 12 meses de qualquer banco brasileiro capital aberto nos últimos anos o nome do Itaú foram divulgados essa terça-feira pela instituição porque o Bradesco deu uma informação antes que ele era o maior do Brasil agora o Itaú arrebentou o Bradesco são os dois maiores do Brasil né Itaú e Bradesco é os dois maiores hoje e mais usados também pela população porque a pessoa pode abrir uma conta nesses bancos depois a gente continua aqui então depois a gente continua caiu o estilo público Paranaguá não é novidade né meu camarada um beijo depois a gente continua vamos ao intervalo comercial atenção redes e a gente volta já já olha aí vamos falar da fraude no Ministério da Cultura isso aqui é de urinar pelo ouvido roda estamos apresentando cadeia sem censura de segunda a sexta às três da tarde programa cadeia sem censura com Luiz Carlos Almornete em sua cidade a Slaker tecidos importados zero prestadora onze três nove cinco sete um oito a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil está no Paraná Alto Lins financiamento próprio fica na saída para Paranaguá aqui no Paraná grave este nome Alto Lins você está ouvindo o programa cadeia com Luiz Carlos Almornete Prefeitura em ação fazendo de Curitiba uma cidade melhor pra você nunca a saúde dos curitibanos teve tantos cuidados a cidade acaba de ganhar o novo centro municipal de urgências médicas do Boqueirão é o quinto entregue pela Prefeitura de Curitiba neste ano todos com assistência vinte e quatro horas por dia sete dias por semana internamento e alas exclusivas para atendimento infantil Prefeitura de Curitiba a cidade da gente agora você pode falar 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 e pagar pouco pouquíssimo fale sobre negócios fale com a família ou fale com os amigos entre para o maior clube de telefonia do Brasil acesse www.foneclub.com.br e economize você está ouvindo cadeia web Slaker há quinze anos importante distribuindo qualidade para as confecções de atacados de todo o Brasil contando com sessenta representantes em todo o território nacional a Slaker atende as manufaturas de roupas e contribui para o emprego e economia gerando alternativas ao comerciante que busca preço e qualidade para a confecção de peças de vestuário se você quiser representar a Slaker entre em contato pelo telefone zero prestadora onze três nove cinco sete um oito um oito torne-se já representante da Slaker tecidos importados cadeia sem censura oferecimento Autolins a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil Slaker importando e distribuindo qualidade Uniclube entre você também para o maior clube de telefonia do Brasil e Curitiba Web Host a solução definitiva em hospedagem estamos apresentando cadeia sem censura muito bem Ricardo vamos continuar com cadeia como é que foi essa fraude no Ministério da Cultura Luiz Inácio Luiz Inácio Luiz Inácio boa tarde mais uma cagada em Brasília hein se não fosse a Polícia Federal é e contou com a ajuda também da Controladoria Geral da União do Ministério da da Corrigidoria da Polícia Civil do Ministério da Cultura puta que é o pariu como esses caras tem uma facilidade para assaltar o governo federal barbaridade hein cara é como diz a manchete da primeira página da Gazeta no Paraná só tem oposição no papel aqui ninguém tem coragem de peitar o governador Roberto Requião ninguém 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 tem não tem ninguém tem ninguém tem culhão para peitar o governador Roberto Requião não adianta cara não adianta nem dentro da Assembleia nem dentro de lugar cadê cadê o Ministério Público põe entrega do Ministério Público Ministério Público dá pra ir pra ir pra quê não tá uma guerra entre o governo e o Ministério Público no orçamento agora o governador Roberto Requião abriu as pernas vai ter que dar o dinheiro do Ministério Público esse senhor agora oposição ao governo Paraná não tem oposição ao presidente Luiz Inácio não tem só tem no Senado no Senado o Luiz Inácio perde na Câmara Federal não perde e aí a vida é assim é o jogo do poder meu camarada quem tá no poder manda e desmanda foda-se não adianta encarar que você leva no cu essa que é verdade como é que foi aí essa fraude no governo do Luiz Inácio Bom, Borghete a Polícia Federal está realizando nesta manhã de terça-feira e tarde de terça-feira a operação Mecenas que desmonta uma quadrilha especializada em fraudes de benefícios culturais previstos na lei Renault que é definitivo a cultura o grupo atuava dentro do Ministério da Cultura em Brasília e estava sendo investigado já havia um ano o esquema contava com uma funcionária do Ministério que acelerava o andamento de projetos culturais que iriam se beneficiar da lei também faziam parte da quadrilha um lobista e um policial civil do Distrito Federal até agora pelo menos cinco pessoas já chegaram à superintendência da Polícia Federal em Brasília a investigação partiu de uma denúncia do Ministério da Cultura e contou com o apoio da Controladoria Geral da União do Ministério da Cultura e da Corregidoria da Polícia Civil no Distrito Federal e aí como é que fica a situação do cantor hein como é que fica a situação do cantor agora ele não tem corra ele não tem corra ele não tem por favor eu não concordo não vamos brigar a casa é dele tudo bem agora você tem uma casa nós temos uma casa aqui se o Tiago cria ou rouba uma peça aí eu vou descobrir que ele roubou a peça aí você é culpado eu sou culpado se desaparece um negócio aqui do Leonardo eu não foi eu não foi você não foi o Tiago entrou um cara que roubou nós somos culpados o Leonardo é culpado não só que veja bem veja bem veja o Gilberto Gil pra lá veja bem ele que denunciou ele que denunciou só que veja bem deixa pra Polícia Federal examinar só que veja bem isso já vinha acontecendo não é ontem não é um ano que vinha acontecendo desde o governo Fernando Henrique já há muitos anos vinha acontecendo quer dizer e ele não prestou atenção no que estava acontecendo precisou a sua corredoria a sua controladoria tomar a partida eu não vou nem discutir eu não vou nem discutir você quer partir pra um prisma que não tem nada a ver cara cara você assume uma secretaria mesmo você sendo vereador amanhã um dia você não consegue controlar o seu gabinete você não sabe o que acontece no seu gabinete só se você tiver alguém que esteja ali do seu lado 24 horas e diga ó tá acontecendo isso 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 ah é duro Ricardo agora culpar o Gilberto Gil que tava roubando agora vai culpar se acontece alguma coisa no 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 o o ministro da fazenda ele não tem condições de saber o que que tá acontecendo no terceiro andar no segundo andar no primeiro andar foi descoberto tá aí ó polícia federal descobriu prendeu todo mundo fodeu todo mundo acabou é isso que eu quero dialogar com você eu não posso aqui culpar o ministro da cultura eu não posso é seu ponto de vista né tem que ser respeitado mas é aquela coisa né se ele é o ministro se ele é o poder maior dentro do ministério da cultura Como é que ele vai descobrir, caralho? Tá bom, tá bom. Como que ele vai descobrir, meu caralho? Como que ele vai descobrir, caralho? Como é que ele vai... Ele quer dizer, ele vai... Todo dia ele vai passar de gabinete, então ele vai ter que botar uma câmera em cada sala. Primeiro lugar, senhor Ricardo. O assalto vinha de fora pra dentro. Tinha lá dez funcionários corruptos. Alguém chegou na boca dele, ministro? Eu tô descobrindo um lance assim, 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 assim. Ele falou, avisa a controladoria. Geral da União. Eu não vou, eu, ministro. Gilberto Gil, ir lá prender os caras. Tem que ter provas. Agora, você quer dizer que o homem é culpado, caralho? Não, não. Tô dizendo que ele é culpado. O homem não tem óleo na bunda, nem na cabeça, nem nas costas. Deveria ter visto isso antes, né? A puta que eu parei, ô cara! Você quer me deixar mergona, rapaz? O que é isso? Mestre, ouvi falar que querem privatizar a BR-116. É verdade isso, é. Que aquela merda é cheia de buraco. Mas se privatizar vai ter milhões de pedágio. Aí é que entra a porta de entrada do Paraná e São Paulo. Bom, você tem que reclamar com o PT. O PT era contra a privatização. Eu dei ontem aqui. Quem ganhou a privatização é uma firma do Nenê Constantino da Gol. Só perguntar pro Lapa. O Lapa tava contando uma história aí no iogurte, não tava, Thiago? Da BR, não sei o quê. Me deixou impressionado a história que o Lapa contou aí. Com a empresa aérea. Eu falei, meu Deus do céu. Agora, o PT antes de ser governo, era contra a privatização. Agora estão privatizando todos os estados. Sabe quem ganhou? Uma empresa espanhola, que tá envolvida numa série de maracuta. Uma empresa da Espanha é que ganhou a maioria dos pedágios no Brasil. E uma empresa que está sendo averiguada por maracutaias lá na Espanha. Ganhou aqui. A outra empresa é do querido Nenê Constantino, o dono da Gol. Tá dado o recado? Tá dado o recado? Vou fazer o quê? É, Mércio, o Chaves nunca era invadido aqui. O Bush não deu o que que é? O Bush deixa todo mundo, sabe que os americanos que mandam o nosso país. O Brasil está subordinado aos interesses dos Estados Unidos. Eles é que mandam... Tá, um abraço. Anderson Rio de Janeiro, você faz uma cara, hein, Anderson? Valeu, Mércio. É a maior emoção ouvir o senhor falando. Um abraço, Tonho. Fique com Deus. Beijo na sua aula. Vamos jogar CS da Uorga. Rafael de Saldorador, sei lá que porra é essa, CS? É um jogo de... Counter Strike. Counter Strike. Que porra é essa? É um jogo bem bacana. Um jogo de polícia e ladrão na internet, não no computador. Ah, vai jogar com os caras lá de Brasília. Não joga com as porra, não. Concluído. Obrigado pelo abraço, mestre. Sou jornalista aqui em Londrina e gostaria da opinião sobre esse assunto aqui. O ex-presidente da Federação Paranense Futebol, Nareves Moura e outros. Oito. Ah, eu já dei. O grupo foi detido... Segunda Secretaria, bababá, bababá, vai, sobe. Acabou? Acabou. Ué, lugar de ladrão é na cadeia. Se tem provas, o secretário de Láser mandou grampear a vida dele, a privada dele, a casa dele, a cueca dele, a calça dele. Descobreu, disse que ele lavava. Como é que funcionava o esquema dele? Pra mim, falar com o meu amigo lá, o Sérgio Antiene, né? Santiene. Santiene, jornalista na minha eterna querida Londrina. Vai. Como é que funcionava o esquema? Bom, ao invés dele pegar o dinheiro que era repassado à Federação Paranense Futebol e depositar nos cofres da Federação, depositava em cofres particulares, ou seja... E que ele montou duas igrejas? Duas igrejas, uma em Curitiba e uma no litoral, mas não foi dito qual o litoral. Pra lavar dinheiro? Certamente. Em nome de Jesus Cristo? Em nome de Jesus Cristo. Ah, papoia que é o pariu. Bom, isso aí é a turma lá do... Só ele? Ele copiou o outro lá, do livro. Mestre, se Deus o moleque quer contar a história do negócio que aconteceu, não... Não, 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 não posso. Deixa aguardar o Ricardo levantar tudo. Isso aí vai dar merda no ventilador, tá? Aguenta aí. É... Se for assim, o Lula também devia saber. Mas se o Ricardo Alexandre contrata uma empregada do Mestre que faz um teto ali dentro da casa dele, ele vai saber? Tá vendo? Se eu acompanhar os passos da minha casa, sim. Então você vai ficar com a empregada o dia inteiro. Se eu acompanhar os passos da minha casa, sim. Eu vou ligar pra Simone pra saber se você fica o dia inteiro. Ah, vai cagar. Vai cagar. É possível. Vai procurar uma privada. É possível, sim. Ah, que possível. Não é possível quando o cara senta... Quando o cara senta numa cadeira... Se ela vem de droga quando ele não tá na casa... Pera lá. Pera lá. Pera lá. O Leone já está falando aí, caralho. Se ela vem de droga quando você não tá dentro da casa... Depois a polícia pega e prende ela. O culpado é você? Pode. Ela pode fazer uma, duas, três vezes. Mais do que isso, não vai fazer. Ah, não vai fazer. Não vai fazer o quê? Ah, para, mulher. Ah, para, Ricardo. O cara senta numa barulha cadeira onde é fadada lá em Brasília. Vai tocar violão na Bahia. A cara... Ah, para, Ricardo. Porra, Ricardo. Pega no colo do caquinha. Vem de história, não. Agora, se vocês são fãs do Gilberto Gil, não vai fazer porra. Vocês são fãs do Gilberto Gil. Vocês são fãs do Gilberto Gil. Eu sou mesmo. São fãs do Gilberto Gil. Aí vale tudo. Ah, vem de história pra cima de mim, rapaz. Viu, companheiro? Meu ponto de vista é o seguinte, Gilberto Gil também é ladrão. Tudo bem, irmão? É ladrão. Quer dizer, não sei. Não sei se é. Quer dizer, não sei se é ladrão ou deixa de ser. Agora que fez... Agora que fez ouvidos e surdos e bocas mudas fez. Você tem fãs que o Gilberto Gil é ladrão? Não, eu não falei que era ladrão. Você falou assim. Não, o cara tá falando aqui, ó. E o meu ponto de vista é o seguinte. O Gilberto Gil é ladrão. Então tá aqui. Quem tá falando é o Heronçã. Não vai no teu cu, porra. Tá doando coisa aqui, porra. Entendeu? Eu quebrei o quê? Eu quebrei o quê? Eu quebrei o quê? Agora, se é ladrão, não sei. Não sei se é ladrão. Não, não fala que o cara é ladrão. Agora, que fez ouvidos e surdos e bocas mudas fez, acabou. Senão não tinha corrido tantos anos assim o troço lá. Tu é um cara de pau, viu? Ainda fica dando risada. Tu é um vagabal. Não tô dando risada, não. Só que é o ar de indignação que eu estou, né? Entendeu? O que é isso? Desceu, ó. Esse país aqui todo mundo rouba, rapaz. Todo mundo rouba. Vai eu lá roubar na vendinha da esquina pra você ver se eu não vou em cano no outro dia, mano? Tô indignado com essa roubalheira do satanás. Ô, Barguete, eu acho que desceu, hein? Caralho, que tem esse Paraná, nesse Brasil, em tudo quanto é lugar. Caralho, quero ver eu se eu ir roubar lá no mercadinho. Me botam na cadeia mesmo e ainda vai dar uma bunda lá na administração. É, me botam junto com o pé de mesa lá, eu tô fudido. Vai empiar o pau no meu cu, vai chegar na minha garganta. Mas não fala do Gil, cara, do Gil. Não fala o Cambau que não fala, rapaz. Não fala. Não fala o Cambau que não fala. Não fala, fala, fala. Você chama ele de ladrão. Você tem gulhão. Não, de ladrão não. Eu não sei se você vai lá. Você vê o encontro ainda. Eu posso provar que é ladrão? Não, então não fala mal, cara. Não posso provar. Para sentar na cadeira a mão fadada, todo mundo quer, né, velho? Parada é assim. Mas tu entra, hein, vaga bunda? Ivan Demirtz, um beijo na tua alma. Vamos pra próxima. Ah, vamos pra próxima. Mestre, indignado de um jornalista como Paulo Henrique Mourinho, ser pago pra falar bem do patrão. Como pode? O dinheiro compra tudo. Que merda. Agora que você viu, Davius. É, Mestre, por que os americanos quebram a bunda de Chaves Comunista? Não sei. Tem que perguntar pros homens lá. Dalborga. Bora jogar. Vá, 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 Rafael. Fala, amor de Deus. Odeio o mundo. É, boa tarde, Mestre. Aqui é o Ricardo do Grande ABC. Esse lance do pedágio é privatizar a rodovia. Outra forma de ajudar o nenê Constantinho, que depois ajuda o Caixa 2 do PT, como fizeram na venda da Varig e na distribuição das rotas. Não é? Verdade. Meus parabéns. Vai ficar preso, então. Explica pro delega que você não sabia. Você vai levar no olho do cu. Ah. É, vai sim. História. Vai ser. A mesma que você tava trabalhando com ela, vendendo coca lá. História. O cara que vem colocar... Afavoreceu. A tua mulher não é porque o cara é corno. Alguma coisa ele não descobriu. Homem é condenado por simular sexo com bicicleta. Que que é? Leia aí. Leia aí, Gilberto Gil. O que que tem? O organismo sexo com a bicicleta. Tem gente que faz sexo com o travesseiro. O que que tem com a bicicleta? Porque você faz sexo. Você não disse que você quase ia apanhar de toalha molhada na bunda? Bom, como é que você sabe disso? Eu nunca lhe passei. Não, não, não. Você que falou pra mim. A minha tarde é apanhar com toalha molhada. Mas ele me chama de jornalista. Eu nunca lhe contei esse tipo de spoiler. Chama de top. O senhor esses dias entrou no carro e disse pra mim que não se ia estar. Aí, você diferente. Ai, ai. Ai, ai, ai. Vamos tirar a matéria aqui, ó. Mestre, é verdade que você desceu o cacetete e destruiu o fax da Luciana Gimenez? Sim, senhor. Só procurar no YouTube, porra. Aliás, o fax do computador que era novo, né? Bom, Roberto Stewart. Lê aí pra mim. Vamos ver se você sabe ler. Bom, ele foi descoberto em seu... Não, não. Fala o nome dele. Robert Stewart. Não é Roberto. Isso não tem um. Robert! Robert. Isso. Robert. Como Robert Deniro. Vamos lá. Como é? Robert o quê? Deniro. Vai. Robert Stewart. E aí, meu homem. I Deplique In The Books and The Tables. Foi descoberto em seu quarto. Ai, ai. Fala, ninguém. Por dois funcionários do Eberle House Hotel. Olha. Na cidade escociosa. O que é house? De Eyre. O que é house em inglês? House é casa. É casa? É casa, né? Casa. Isso. Casa. Viu? Eu sou o cara. É. Na cidade escocesa de Hyde. Em outubro... Não é Hyde. É Hare. Em outubro de 2006. O que era? Simulando uma relação sexual com uma bicicleta. O caso foi levado à justiça e na semana passada, Stewart admitiu culpa nas acusações de interrupção da paz com ato sexual durante a audiência na corte de Hyde. Hyde. Justamente. Vixe. É, Mestre, é verdade que você desceu o cacete do seu pai. Destrui assim. Entra no iogurte que você vê no YouTube. Você pega o tubo, liga o tubo, que você vê. Vai, põe outro aí bem rapidinho. Cala a boca, Ricardo. Cala a boca. Tá. Quem mandou o... Vambora. Cala a boca você também. Tá. Fala assim, a hora que ele estiver aqui na frente, você não manda pra calar a boca. Concordo com o Gilberto também. Concordo, o Gilberto também é ladrão. Tá vendo? Heron Santos. Não, puxa saco não. Gilberto é igual o Lula, não sabia de nada. Tá, tudo bem. Isso é por opinião dele. Heron Santos. Vamos lá, é um direito dele. Obrigado, Heron, por me apoiar. Então você tá chamando... Não, eu não tô chamando ninguém de ladrão. No meu programa, você não vai chamar ninguém de ladrão. Eu tô. Se você tem... Olha, filho da puta, você chama. Agora se você não tem provas, você não chama ninguém de ladrão. Volta o programa e... Ai, 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 o meu dedo aqui, cara. Eu tô aqui, eu tô aqui. Viu? Eu não... Você pode me matar, cara. Mão de quebra a cabeça no meio. Volta a gravação. Não chama ninguém de ladrão aqui. Então volta a gravação na rádio. Volta a gravação. Tá gravado o programa. Eu não chamei ninguém de ladrão. Ó, acabamos de receber uma ligação no jurídico ali da rádio, Ricardo. Ah, pô, vai, jurídico. Quando vai ter jurídico? Cristo de Lara, vai. Pai, cê gosta de foder lá naquele... Na rua Riachuelo, rapaz. Tinha que nós não pagar também o dinheiro. E o Leonardo tinha razão também. Pai, onde cê vai? Vai na caixa. Que caixa desse homem? Na porta do hotelzinho, da bicicleta na rua Riachuelo. É, no banco ali. Ó, o cara tá te chamando você de doente. Vamo lá. Vamo lá pra outro. É... Ah, não. Essas coisas, Rafael. Eu não gosto desse tipo de brincadeira. Eu não gosto também. É... Você tá falando comigo, ô idiota. Põe aqui. 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 Não, pra você derrubar de novo. Põe aqui. Ali. Põe aí. Aqui tá bom. Não, vou colocar aqui. Põe, põe. Põe aí. Vou colocar aqui. Aí, aí. Bode Barrudo da Leite no interior. Como é o nome que eu vi hoje? Parmalate mudar o nome. Como que é? Só da Leite. Só da Leite. Que é pra desentupir. Patente de banheiro. Vamo lá. Boda logo. Aí, ô, Morgat. Manda um abraço para o Odierle de Campo Mourão, Paraná. Alô, Campo Mourão. Beijo na alma, Bertolini. Toda. Sexo, bicicleta, indivíduo. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. E vai dez, e vai dez, e vai dez. Tem mais coisa aí? Se aí alguma notícia aí? Qual foi a notícia do Lapa que ele falou aí? Você sabe, não? Dá pra ler a notícia dele? Ixi, tá bem pra trás aqui, mas eu vou tentar procurar. É sobre a BRA, Empresa Aérea. Vou procurar aqui. Bate com um pinto de boi seco nas costas do Ricardo. Não, Ricardo é... Você se apaixona daí. Ricardo é um cara bacana. Gosta. Ricardo é meu amigo, Ricardo é meu colega. Ah, não tem nada você se meter no meio da conversa. Você tem a notícia do Lapa aí ou não? Tô procurando. Vai demorar muito? Não. Então tá bom. Um beijo na sua aula. Boa tarde, Ricardo. Um beijo, querido. Um abraço. E um eterno... Não, não. Eu só falei boa tarde, Ricardo. Encerra assim, boa tarde, Alborguete e tal. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Boa tarde, cara amigo Luiz Carlos. Não, 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 não. Fala do jeito que eu falei, Ricardo. Em nome de Cris. Fala do jeito que eu falei, senão te quebra a mão. Te quebra a tua mão. Boa tarde, papo. Não, não brinca comigo, não. Vai. Boa tarde, Ricardo Alexandre. Boa tarde, Luiz. Vai. Boa tarde, Alborguete. Só aí, só. Aqui, ó. Achei a notícia aqui, ó. Fala, filho da puta. Boa tarde, Alborguete. Fala, filho da puta. Boa tarde, Alborguete. Achei a notícia, achei a notícia. Até amanhã. O que que é? Ó, o Lapa aqui. A BRA era o braço de ferramentas do antigo grupo Varig. Diz que atendeu alguns fretamentos da BRA, o Lapa, né, que trabalha no meio, pra quem não sabe e tal. E diz que foi... O Lapa trabalha lá. E, exatamente, diz que foi aí, nesse caso da BRA aí, que começou a grande roubalheira que acabou com a Varig aí, né? Diz que começava no combustível, superfaturamento, pagamento dobrado, quando não triplicado das faturas. Aí, tudo eles superfaturavam, né? Daí, diz que o senhor Yutaka, Yamagawa, resolveu crescer o olho e fez a Varig dar um coice na sua letura, tá, 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 essa é a história que o Lapa mandou aí. Pois é. Isso aí. É, não é fácil não, hein, cara. O que que você achou disso aqui, hein? Complicado. O que que é? Eu já falei, já falei, já falei, já falei, já falei, já falei. Boa tarde pra todos, um beijo, não. Boa tarde, Luiz Carlos. Viu? Você ouviu Cadeia Sem Censura, a nova lei do rádio, televisão e internet mundial. Apresentação, Luiz Carlos Alborghetti. Cadeia Sem Censura, oferecimento, Autolins, a maior revenda de caminhonetes do sul do Brasil. Slaker, importando e distribuindo qualidade. O Fone Clube, entre você também para o maior clube de telefonia do Brasil. E Curitiba Web Host, a solução definitiva em hospedagens. Segunda, sexta, às três da tarde, programa Cadeia Sem Censura, com Luiz Carlos Alborghetti. Tchau. Tchau.